Começa a ser pago nesta quinta-feira, dia 17, o abono salarial, PIS, do calendário 2019 e 2020, como ano baixo de 2018, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em outubro. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal. Também será liberado o PASEP, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil, para quem tem final da inscrição 2, quem nasceu nos meses de julho a dezembro, ou tem o número final da inscrição entre 0 e 4, receberá o benefício ainda no ano de 2019. Já os nascidos entre janeiro e junho, e com o número de inscrição entre 5 e 9, receberão o primeiro trimestre de 2020. Em qualquer situação, o recurso ficará à disposição do trabalhador até o dia 30 de junho de 2020, para o prazo final de recebimento.